Estamos aqui na Escola Municipal de Música e Artes Carlitos Martins, da cidade de Camanducaia, onde acontece a apresentação de corais da região. Vamos ver agora algumas das apresentações dos corais. Estou aqui com a regente Letícia, do coral Vozes Encantos, da cidade de Cambuí, que veio participar do quinto encontro de corais de Camanducaia. Você gostou? O que você achou? Sim, primeiramente eu gostaria de agradecer à Prefeitura de Camanducaia por estar convidando o coral de Cambuí para estar participando. Eu fiquei muito feliz porque o coral da nossa cidade, quando eu entrei na Prefeitura, eu entrei já com uma vontade de ensinar canto e futuramente um coral, isso e tal. E nesse ano nós já conseguimos um grande número de alunos de canto e nós começamos a ensaiar mais ou menos em maio. Então o coral ainda é muito novo, então está participando de um festival é muito gratificante para nós, porém exige muito esforço porque como os alunos ainda são novos, então muita coisa ainda eles não aprenderam ainda, mas são muito dedicados, eles vão à aula certinho. Então assim, para nós, a gente adorou estar participando, conhecemos gente nova, outros corais e que venham os próximos. A expectativa nossa, supriu as nossas expectativas, porque nós chegamos aqui e vimos que era tudo diferente do que imaginávamos e foi muito gostoso mesmo estar participando. Quantos alunos tem no coral? Então, nós chegamos a mais ou menos 54 integrantes, mas aqui no festival vieram mais ou menos uns 30 por conta de alguns que não puderam vir. E agora no final, todos os corais cantando junto, foi muito bom, né? Foi, foi muito gostoso, porque assim, cantar com pessoas que nós já estamos acostumados é uma coisa, e você cantar com outras pessoas, o seu ouvido, ele está começando, captando. Então assim, é muito legal estar cantando com outras pessoas, enfim. Foi uma experiência muito boa que eu espero que o coral de Cambuí possa estar participando de mais e mais. Música E para quem quer participar, quer entrar nesse coral? É só procurar o Centro Cultural, que fica atrás da Igreja Matriz, no antigo Mercadão Municipal. Lá são feitas as inscrições de canto e daí quando surge vaga para a abertura de turma, aí nós entramos em contato e daí o aluno que se destacar entra. E a partir de que idade que pode começar a fazer a aula de canto? A partir dos 10 anos. Estou aqui com a Dani, coordenadora da escola, que promoveu esse evento maravilhoso. Fala um pouquinho para a gente desse evento. Esse evento, o objetivo principal é difundir a arte do canto coral, resgatar canções folclóricas, dar aos alunos a oportunidade de conhecer coisas diferentes do que a mídia impõe. E reuniu também vários corais de outras cidades, regiões? Foram 10 corais. 4 aqui de Camanducaia, também dos bairros, teve o nosso da escola. 2 do Campo Verde e 1 de Monte Verde. Teve coral de Itapeva, Monte Verde, Cachoeira de Minas, 3 corais de extrema e ainda desmecou 1 de Ouro Fino, de última hora. Então foram bastante. Foram 341 coralistas. Todo ano tem? Nós fizemos, acho que 2006, 2007, 2008, depois deu uma paradinha e voltou o ano passado e esse ano. E assim, para quem quer participar da escola que tem várias coisas, que não é só canto, né? Isso, é uma escola de música e artes. A gente tem instrumentos como violão, bateria, teclado, flauta, piano, órgão, canto, né? E aulas de dança, teatro, artesanatos, pintura em tela, pintura em tecido, decoupagem, papel machê. E aulas de dança também. Tem zumba, dança de salão. Então é só vir fazer inscrição na secretaria. No momento nós estamos meio sem vaga, mas é só deixar o nome também na lista de espera que a gente volta a ligar. Estou aqui com o professor Aurélio da Escola Municipal de Música e Artes. Aurélio, fala um pouquinho para a gente como é essa escola, como é o seu trabalho aqui. Bom, eu estive nessa escola já alguns anos atrás, saí e retornei no ano passado, 2013. Eu sou especialista na área de canto, canto erudito, trabalho com canto popular. E aqui, por não ter muita abertura ao canto, eu trabalho especificamente com regência, com canto coral infantil, juvenil e adulto também. E além disso, um trabalho com alunos de teclado e de flautas também. E esse evento de hoje, o que você tem a dizer? Acho que a realização de um trabalho como este é formidável em observar o esforço de cada um. Acho que todos vieram com o maior pique, todos se motivaram em estudar nas suas respectivas cidades. Tem coisas que é indescritível quando se encerra. A vontade é de fazer de novo semana que vem. Então, eu fico muito realizado e posso dizer que canto coral é uma arte que transforma. Transforma desde a criança até uma pessoa que poderia se entregar na terceira idade e dizer que estou no fim da vida. Estamos sempre no começo da vida com música. Canto coral é uma arte que transforma. Canto coral é uma arte que transforma. Meus pés no chão Olho e não vejo nada Eu só penso Se você me der Demolhar o frio Recolher cada barco No trigo Forjar no trigo Milagre doão E se partar de mão Recebar a cana Recolher cada barco Da cana Vou para a cana Doçura no mel Se não buscar de mel Pai, mocha lana Vejo hoje se vai Piscando o pernoso Do rio Paraguai Mocha lana sem querer Pai, mocha lana sem querer Tu aumentas minha dor És a salvação ser 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 Pai, mocha lana sem querer 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 Pai, mocha lana sem querer